Bom dia a todos, bom dia não é tão estridente quanto o do Cláudio, né? Mas bom, estamos aqui hoje com enorme prazer, quanto especialista do Conviva, para tratarmos de uma pauta importantíssima na educação, que é o financiamento, tá? Então preparamos algumas laudas que podem subsidiar um debate posterior, que a gente vai querer, obviamente, uma interação com os senhores e as senhoras, né? Sobre receitas educacionais, sobre despesas educacionais e também sobre a integração da gestão como um todo. Não só a educação, mas os efeitos da gestão financeira educacional no município como um todo, tá? Então vamos começar mostrando qual seria a nossa pauta de hoje. Pequenos conceitos sobre receitas, conceitos sobre despesas, passear um pouco também na lei de responsabilidade fiscal e os efeitos que essas despesas da educação exercem sobre essa lei de responsabilidade fiscal, principalmente no que diz respeito ao indicador de pessoal e o limite máximo de 54%, né? Com folha de pagamento. Falaremos também sobre como trabalhar a questão de projeção de receitas e despesas ao decorrer do ano. E por fim, traremos alguns cenários de novidades no financiamento, principalmente bem recentes mesmo, agora no ano de 2019, no que diz respeito a emendas, né? Acredito que hoje terá uma roda de discussão aí com parlamentares. Também no que diz respeito a algumas situações discutidas no âmbito jurídico, como o salário e a educação e a nova formatação de redistribuição. E, obviamente, já que é parte do tema de hoje, a discussão sobre o FUNDEB e o seu novo, eventual novo formato, né? Essa discussão já se iniciou em 2015, porém, ela foi arrefecida em 2017-2018 e agora reinicia a todo vapor com a retomada dos trabalhos da comissão especial que discute essas linhas novas do financiamento da educação, mais especificamente o seu motor principal, que é o FUNDEB. Então, esses são os temas, espero que a gente possa interagir, que possa compreender, teremos aí mais ou menos uma hora, uma hora e meia de fala e um debate posterior sobre os temas. Bom, iniciaremos separando a receita educacional em três grandes blocos. O primeiro deles, vamos deixar o FUNDEB para depois, que é o mais importante, mas o primeiro deles são as receitas que fazem parte, que compõem a base do mínimo de aplicação na educação dos 25% constitucionais previstos no artigo 212 da Constituição. A gente costuma separar esse bloco, nesse primeiro grande bloco, em dois menores, o bloco dos 5% e o bloco dos 25%. O motivo é simples, porque nós temos essas principais fontes, as transferências constitucionais, FPM, ICMS, PDA, sobre elas já tem um desconto automático de 20% para compro o FUNDEB. Então, o município, através da sua Secretaria de Finanças, a Secretaria de Gestão, enfim, qualquer que seja o nome, tem por obrigação de transferir mais 5% adicionais, no mínimo, para que a Secretaria de Educação faça o uso e liquide despesas ao longo dos anos. E temos um outro grupo, subgrupo, de 25%, que são os tributos municipais, IPTU, os mais importantes, IPTU, ISS, o Imposto de Renda Retiro na Fonte. Tem também um resquício ali, que a gente vai falar por último, que é uma parcela do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, chamada FPM 1%. O que é essa parcela? Nós temos duas cotas dessa parcela, que são recebidas pelos municípios, uma em julho de cada ano e outra em dezembro. Sempre dia 9, dia 10 desses meses. A primeira foi criada na Emenda Constitucional 55, de 2007, sob a justificativa de que havia uma dificuldade grande dos municípios em honrar o pagamento do 13º salário. Então, foi criada essa Emenda Constitucional, em dezembro, nesse auxílio do 13º. Posteriormente, em 2014, criou-se uma nova fação do FPM 1% para julho, para auxiliar também os municípios a honrarem a passar a primeira, a metade do 13º, que geralmente é paga no meio do ano. E agora, está em vermelho aí no slide, está sendo também novidade, está sendo discutida a criação de uma nova parcela. E aí, tudo bem, FPM é algo amplo, é uma verba livre, que o município pode usar na educação, na saúde, na assistência social, em todas as áreas, mas, como tem 25% da educação, é importante que a gente esteja por dentro desse debate. Então, está havendo um debate, uma proposta de Emenda Constitucional, 391-17, do ano de 2017, em que se pretende criar um novo FPM 1% para ser repassado aos municípios no mês de setembro. E aí, mais uma vez, eu reforço, se vai ter debate com os parlamentares, é importante ressaltar essas pautas que dependem estritamente do legislativo. Porque a PEC, como é que é a tramitação dela? Ela passa em dois turnos na casa que a recepciona, pode ser a Câmara, pode ser o Senado, na sequência, ela vai para outra casa e tem votação também em dois turnos, e depois não depende de sanção do residencial. Então, é algo que depende exclusivamente do legislativo. Então, é importante que a gente tenha conhecimento dessas pautas para que a gente possa cobrar prioridade ao legislativo que nos representa. Então, nós temos essa PEC aqui, e a justificativa de ter mais um FPM 1%, já que temos dois, é que setembro é o mês em que a receita pública, do ponto de vista das transferências constitucionais, e aqui nós temos muitos municípios pequenos, com poucos habitantes, mas a gente sabe que dependem bastante de transferências, setembro é o mês de menor receita. Então, aqueles municípios que têm a dificuldade de honrar folha de pagamento, que já estouraram o FUNDEB para pagar folha, sabem que setembro é um mês difícil. Então, se às vezes se chega em agosto, julho, com dificuldade de pagar setembro, aquela dificuldade realmente é ampliada, e essa foi a justificativa para se criar essa PEC como uma fonte adicional de receita para o município como um todo e, consequentemente, para a educação através da aplicação dos 25%. Temos, continuando aqui na conversa sobre receitas, além desse bloco dos 25% dos 5 constitucionais, temos o FUNDEB, que vai falar mais detalhadamente sobre ele. Temos também os repasses do FNDEB, são os programas que todos já conhecemos, o programa para alimentação da beira escolar, no caso, o programa de transporte escolar, salário e educação também vai ser tema, no final aqui, até porque faz parte, como eu já coloquei no início, faz parte de uma novidade, uma nova discussão, agora de novembro de 2018, e alguns repasses eventuais que acabaram linguando aí ao longo dos anos, linguando com justiça financeira, quem se lembra, quem está na educação aqui em 2011, 12, e lembra da importância que foi o início Brasil Carinhoso à época, não sei se tem muita gente aqui daquela época, mas que deu um apoio muito importante, nos recursos para custeio, e hoje não se tem mais. Hoje o que se tem para fazer a educação é FUNDEB, 25%, que eu acabei de mostrar, PNAE, PNAD e salário de educação, inclusive está havendo uma mudança. FUNDEB, importante saber que a base dele é estritamente matrícula, explicando melhor, nós temos a nível Brasil 27 FUNDEBs, são 27 unidades federativas, então temos 27 FUNDEBs. Cada estado é como se fosse um bolo, e para eu consumir a maior fatia do bolo, eu tenho que trabalhar minha matrícula. O bolo estadual, ele cresce à medida que a arrecadação tributária é das fontes que eu acabei de apresentar, FPM, ICMS, IPVA, ou seja, depende da economia local, e também da economia nacional, uma vez que FPM é uma transferência federal. Mas daquele bolo, a fatia que eu vou consumir, ou seja, a receita individualizada do município, dentro do estado, depende do comportamento da matrícula do município, e o comparativo daquela matrícula com o comportamento estadual como um todo. Por exemplo, se a matrícula está em queda, isso é natural, é como está acontecendo no Brasil inteiro. Se a matrícula do estado está caindo 2%, no ano, por exemplo, agora em 2018, que era 2%, que reflete no FUNDEB 2019. E no meu município eu tive um aumento de 1% de matrícula, obviamente, a minha receita FUNDEB vai ter um comportamento melhor do que a média do FUNDEB estadual, em função do comportamento melhor da minha matrícula. Então, daí a importância da matrícula. Tem um indicador também super importante, que a gente quer tratar aqui, conceituar para vocês, que é o grau de dependência do FUNDEB. Na sequência a gente explica. E teve uma novidade aqui, que beneficiou ligeiramente os municípios, que foi o aumento das ponderações das matrículas de creche e pré-escola. Isso aconteceu já fazia 4 anos, não sei se o professor Alessio ontem falou na sua fala, já fazia 4 anos que não havia alterações nessas ponderações. E a comissão prevista pela lei do FUNDEB se reuniu ano passado e alterou, melhorou a ponderação de creche em 15% e melhorou também a ponderação da pré-escola em 5%. Isso beneficia os municípios, porque são etapas e modalidades de responsabilidade da rede municipal. Portanto, há naturalmente um fluxo de receita do Estado para os municípios através do aumento da ponderação. Mas não tem tanto efeito financeiro assim que a gente possa sentir no dia a dia. Passando, queria conceituar, como eu antecipei, esse indicador conhecido como grau de dependência do FUNDEB. Nesse slide, nós temos as 27 unidades federativas do Brasil e temos, em cada uma delas, a dependência do FUNDEB excluindo as capitais. O que isso quer dizer? De cada R$ 100,00 que se tem para fazer educação nesses Estados, quantos reais são óbvios do FUNDEB? Nosso caso aqui é R$ 70,00. Mas nós temos Estados, por exemplo, o primeiro da ponta, Maranhão, que é R$ 91,00. O Maranhão quer dizer praticamente só tem FUNDEB para fazer educação. E aqui, embora tenha uma dependência menor, mas ainda é R$ 70,00. Então, isso é para destacar a importância da gente discutir realmente o FUNDEB. Porque ele é, de fato, a verba mais importante. E quando a gente individualiza esse grau de dependência, individualizar quer dizer o seguinte, quando a gente toma casos pontuais de municípios ao longo do Estado, a gente vai ter municípios que dependem muito mais do que só 70% do recurso educacional. Isso é um aumento do Estado. Temos também, e o que menos depende, ainda é bastante, que é o Estado de São Paulo, que é 60%. Temos aí um corte que a gente fez a nível de região, na região do país. A região que menos depende, que mais depende, região norte. A que menos depende é a região sudeste, com 62,9. E no final à direita, a gente tem um comparativo, que eu tinha redundado para 70, mas é 69,7, a dependência do FUNDEB aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Só para deixar o senhor e as senhoras tranquilos, esses slides, eles estão sim disponibilizados para um dia, e se quiserem ter acesso posteriormente, já que é muita informação, a gente tenta condensar e passar aqui num período curto, vocês podem ter acesso, e a gente, obviamente, através da parceria com o VIVA, onde a gente, enquanto especialista com o VIVA, você tem o fórum ideal para fazer questionamentos, através da plataforma, a gente está sempre disponível para responder, o que compete é a questão do financiamento da educação. Continuando, vamos sair um pouco agora da questão das receitas, para conceituar e discutir um pouco a despesa. Então, receitas, recapitulando, falando dos três blocos que compõem as receitas educacionais, FUNDEB, os 25% constitucionais mínimos, e as receitas do FNDEB, que a gente também vai dedicar um pouquinho à frente. Vamos entrar agora em despesas, dividindo em despesas de pessoal, barra de folha de pagamento, custeio e investimento. Aqui, nesse primeiro slide, nós temos, na verdade, o que rege o andamento da despesa de pessoal no município. Nada mais é do que algumas, a lei federal, principalmente a lei do piso salarial do magistério, que não está, mas que vem de cima para baixo, a lei de responsabilidade fiscal, também que é federal, mas nós temos as três relações locais, que são plano de cargos, carreira e regeneração do público, principalmente o magistério, tem local que tem mais do que o plano do magistério, mas todos eles têm o plano de professor, e estatuto de servidor, enfim. Por que a gente coloca isso? Porque, e a gente vai mostrar mais na frente detalhadamente, além de termos anualmente reajustes salariais previstos previstos por uma lei federal, nós temos também, a cada dois anos, a cada três anos, ou a cada ano, depende da legislação, nós temos progressões, que são previstos pelos planos de carreira, a progressão, ela se dá, ou, pela via acadêmica, que é aquela progressão, que, por exemplo, eu, professor, sou graduado, fiz uma especialização, e o meu plano prevê que eu vou ganhar um pouco mais, isso muda de município para município, de estado para estado, de ente para ente. Mas também ela se dá pela via não acadêmica, que é o direito que se tem, o servidor, de ficar no mesmo grau de formação, graduado, ou especialista, enfim, ou mestre, ou doutor, e progredir ao longo dos anos, de acordo com o que está previsto no plano. Isso é uma forma, né, de incremento salarial, uma forma de desbalancear a questão fiscal do município. Além disso, nós temos, geralmente previstos, nos estatutos, é, anoenos, adicional, tem que ser visto, seja ele anoeno, seja ele trienho, seja ele cumprimento, e tudo isso vai se somando, tá? Aí tem também, eu não sei se é que tem, mas costuma ter licença-prêmio, né, que é o profissional que trabalha cinco anos, aí depois ele tem direito a sair três meses, tudo isso, seja mais contratações. Ao longo dos anos, não foi só isso, ao longo dos anos, nós tínhamos uma proporção de jornada extra, sala de aula, bem menor do que nós temos hoje, em função da lei do piso, né, e essa questão de ter que aumentar a jornada extra, sala de aula, obviamente também exigiu maior número de contratações, então foram sempre, foi uma sequência de acontecimentos, né, ao longo aí dos últimos dez, onze anos, a lei do piso, acho que completou onze anos, né, e que continuam nos trazendo impactos. Quando a lei do piso, ela foi, ela começou de fato a ser implantada, que foi no ano de 2009, apesar de sancionada em 2008, ela previu que até 31 de dezembro daquele ano, todos os entes, né, seja o governo estadual, seja o município, tinham que fazer alterações, ou quem não tinha o plano, tinha que fazer o plano, de carreira do professor, né, quem já tinha, tinha que alterar. Aí você veja a dificuldade que é, dificuldade entre aspas, vamos lá, para hoje está difícil, para a época não, a dificuldade, melhor, formulando, em projetar, no ano em que você tinha muito recurso, aquela época, 2009, 2008, 9, 10, 11, 12, nesse período de tempo aí, de anos, tinha-se muito recurso na educação. então, os planos foram construídos, né, sob o prisma de recursos sobrando. Então, foram criados todos os direitos, sem a perspectiva de 10 anos para frente. E aí, os 10 anos para frente chegaram hoje. Né, chegaram hoje, e, vou deixar para falar um pouco mais sobre isso depois, porque não adianta nada, eu estava até conversando aqui com o secretário antes da fala, a gente falar sobre novidade, sobre mais recursos, se a gente também não fizer a contrapartida, que é a, acho que está a pago da gestão fiscal. porque, essa minha fala, ela daqui a 5, 6, 7 anos, só basta cuidar os números, e vir para cá fazer a mesma tônica da fala, porque foi o que aconteceu em 2012. A gente tinha recurso, mas não tinha o planejamento, não tinha a visão futura. O problema é, é, a questão, às vezes, um pouco, entrando aqui rapidamente na seala política, pelo fator político, às vezes, cada rede, não quer fazer alteração em plano e tal, mas o caminho poderia ser alguma coisa federal, poderia ser alguma legislação federal, a exemplo, por exemplo, da lei do piso, a lei do piso, não estabelece o meu ajuste anual, e vem de cima para baixo, então, poderia também vir as condições, de gestão fiscal, estabelecidas em lei federal, que tiraria, entre aspas, o fator político individualizado, do município, que é quem fica na ponta, que é quem recebe as pressões, que é quem senta com o sindicato, enfim, né, então, a gente tem essa linha, e poderia segui-la, nós temos aí, e a gente vai falar também, um debate atual sobre o Fundeb, e todas essas situações, elas poderiam, sim, ser discutidas, no novo Fundeb, na PEC 15, para 2015, ou na PEC 15, ou na PEC do Senado, que discute o Fundeb. Pois bem, então, essa é, sim, a parte mais importante, e que mais pesa, né, no orçamento, nas despesas municipais, que é a despesa pessoal, e que, só para citar alguns números, lá para 2011, 10, 12, conseguia, os municípios conseguiam gastar apenas 60% do Fundeb com o professor, sobrava ali, algo para os demais profissionais, sobrava para investimento, sobrava para custeio, hoje tem muitos gastando aí, 100% com folha de pagamento, quem não está gastando hoje, na área de dependência de transferência, é exceção, tá, então, é isso que também está ensejando, essa discussão, de uma mudança no Fundeb. Saindo um pouco aí, vamos tirar um pouco, a visão só, da questão, educação, insolavelmente, vamos ver um pouco, a educação integrada, né, a nível de gestão, no município como um todo, e vamos falar, desse indicador que aí está, a gente pegou, aleatoriamente, uma sequência crescente, populacional, os dados de despesa pessoal, de cada município que aí está, para mostrar que, nós temos um limite, de gastos com o pessoal, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o limite de 54%, mas, abaixo desse limite, nós temos o limite prudencial, pela própria palavra, já disse, não podemos, não devemos chegar, a ultrapassar, que é de 51,3%, e, abaixo, temos também o limite de alerta, mas, as penalidades, elas começam a existir, a partir do limite prudencial, que é o de 51,3%, e nós temos aí, logo, os estados, são 497 municípios, então, aqui, como eu falei, eu peguei aleatoriamente, mais certamente, nós temos municípios, que estão acima, do 51,3%, quando se está acima, de 51,3%, já há uma série de punições, uma série de impedimentos, que a gestão municipal, e, por consequência, a gestão educacional, não pode fazer, que a gente vai listar, daqui a pouco, tá, além dessa questão, da lei de responsabilidade fiscal, e aqui, ao lado, também, a gente colocou, dos 497 municípios, 324, ou 65% deles, tem regime próprio, de previdência, e aí, a discussão atual, ela é bem importante, porque, conforme o caminho, né, a reforma da previdência, isso vai gerar, a necessidade, de aumento, da contribuição patronal, do município, obviamente, já tem município, que está com contribuição patronal, aí, bem alta, mas, aqueles que estão contribuindo, hoje, menos, que se contribui, para o regime geral, que é para o INSS, que é aproximadamente, 21 ou 22%, certamente, esses vão contribuir, mais, na hora que essa reforma caminhar, então, tem esse impacto, e o impacto, é para 65% dos municípios, aqui no estado, é importante, colocar também, a grande maioria dos municípios, quase 65% também, tem uma população, abaixo de 10.188, por que esse corte, 10.188? porque é a faixa populacional do fundo de participação dos municípios, tanto faz o município ter mil habitantes, como ele tem 10.188, ele recebe um bem-valor de FPM, é o chamado município de FPM 0.6, então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o município que tem mil, ele tem uma capacidade maior, de se gerenciar, ele tem uma capacidade maior, de se manter, no limite de 54, de 51,3% de despesa pessoal, porque ele tem uma arrecadação de população maior do que aquele que tem 10.188. Mais algumas informações aqui, mas eu queria conceituar essa questão da LRF para colocar o artigo 22 da mesma lei, que diz os impedimentos quando se ultrapassa o limite prudencial. Vou pegar um bem simples, aqui abaixo, preciso o quinto, contratação de hora extra. Aí vem a nova cabeça, e o motorista? Na educação, se é um motorista, enfim, como é que eu não vou pagar hora extra para o motorista? A lei diz que não paga. A lei diz que não paga. O tribunal de contas, ele não pode legislar. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a lei, interpreta a lei e aplica a sanção ao gestor, a sanção cabida. Então, aqui, na letra fria da lei, se eu estou acima de 51,3% com folha, eu não posso sequer pagar uma nova lista. E aí eu reforço a necessidade de integração, a necessidade de integração da gestão educacional. Educação não é só, a gente fala do púmulo fiscal financeiro, não é só uma caixa educacional. Ela tem que interagir com a contabilidade, ela tem que interagir com a Secretaria de Finanças, ou enfim, com o nome de gestão, com o nome de sidera no município, e tem que interagir com o gestor maior, também, que é o prefeito. E, frequentemente, vai entender os indicadores e vai entender as consequências dos atos cotidianos, da prática de pagamento de folha, enfim, até consequências para o gestor maior e para o gestor, então, dirigente municipal de educação. Aí temos outras. Criação de cargo, emprego ou função. Para quem não sabe, para quem tem contratação por tempo determinado. Provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada, reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. O que isso quer dizer? Geralmente, o que acontece? A gente contrata os profissionais, esses contratos se encerram no final do ano, aí depois recontratam, não é assim? Quem está acima de 51,3 não pode fazer isso. Só poderia, em tese, recontratar se fosse por motivo de aposentadoria ou falecimento. está escrito na lei. E mesmo assim, tudo bem, a nossa área é a educação, a nossa área é a educação, saúde e segurança. Então, são expedientes, são práticas, né, do cotidiano nosso, da gestão educacional, que a gente vai fazendo e não, e a gente sequer sabe que existem impedimentos, reajustes acima do previsto legalmente, por exemplo. esse ano, o piso nacional é 4,17%. Pela lei, quem está acima de 51,3%, que é o limite prudencial da LRF. Pela lei, o que deveria ser feito? Bom, se eu tenho lá no início de carreira o valor do piso nacional, eu reajusto no início de carreira de 4,17%, mas não necessariamente, até pela lei, eu teria que reajustar os demais níveis de formação, por exemplo, graduado, especialista, médico, pela inflação. Pela lei é isso. Pela lei é isso. Agora, o que é que se faz? 4,17% para todos. Quem dá o reajuste dá para todo mundo. Pela lei, não é assim. Eu não sei quando os tribunais vão começar a cobrar e quando eles vão começar a aplicar sanções por descumprimento nesse aspecto. E aí, eu vou dar um exemplo prático. 2012, quem ainda já está, não lembra. 2012, nós tivemos um piso salarial que cresceu 22%. E naquele ano a inflação foi na casa de 6, 7%. Se fosse aplicada a lei, quem estava acima do indicador daria 22% no nível inicial e apenas na inflação. Mas aí, os desequilíbrios começaram a dar. Porque nós tivemos um ano de piso salarial de 22%, de 14%, de 15%. Esse ano é o menor deles, que é o 4,17%. Então, vamos falar aqui que eu vou colocar esses dados também, a evolução desses dados, para a gente discutir melhor. Outro aspecto importante, também a novidade da LRF, é que o parágrafo 2º do artigo 23, ele está suspenso atualmente, mas está sendo discutido, diz que é facultada a redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos, à nova carga horária. Aqui, a discussão que está havendo no STF, o número da adinha é 2238, traço 5. Isso quer dizer o seguinte, se o texto da lei estivesse vado, que não está, que ele está suspenso, poder-se ir a reduzir a jornada de trabalho de um servidor efetivo, concursado, e na mesma proporção, reduzir o vencimento. Isso está suspenso desde a reação da lei. Porém, os estados brasileiros, que estão sofrendo mais a nível fiscal, o governo do estado aqui, todos conhecem, está com problemas fiscais, está sofrendo. Então, todos eles entraram com a ação direta de constitucionalidade do STF, para que essa suspensão caia. E o julgamento foi suspenso agora, recentemente, 27 de 2 de 2019, porém, tende a ser retomado. E a tendência desse julgamento é que caia essa suspensão. Então, em breve, em breve, municípios, estados, união, poderão, numa eventualidade, na sequência das obrigações, redução de comissionados, redução de contratos, poderão, sim, reduzir proporcionalmente a jornada e o vencimento do servidor efetivo. Então, é bom que a gente acompanhe essas discussões, tome nota dessa ação, que é, eventualmente, para que não se tenha condições, para que se possa pagar, para que se possa investir, melhorar a estrutura, a gente vai, se não houver mais recursos, a gente vai ter que chegar a esse nível. E é por isso que estados estão ingressando com essas ações aí, porque já estão nesse nível. Os estados, eles têm regime próprio de previdência, que são muito mais antigos do que os municípios. talvez aqui no estado do Rio Grande do Sul, os municípios, é o estado, acho que tem a maior fração de municípios com RPPS, é o Rio Grande do Sul, mas certamente não tem a idade, digamos assim, de um RPPS estadual, que é bem mais antigo. Nos regimes dos estados, vejam que dado importante, existem aproximadamente um e meio ativo que contribui para a aposentadoria de um inativo. na média dos municípios vazio são cinco vírgula alguma coisa ativos contribuindo para um inativo. Então, o problema da previdência não chegou aos municípios ainda. Aquele que já tem problema na previdência, esse deve sim estar muito preocupado, porque na média os municípios não têm problema em previdência. E eu estou falando de previdência porque os estados foi quem arruíram o fim da suspensão desse parágrafo segundo, porque ele já tem regimes de previdência maduros e esses regimes maduros ensejam testes previdenciários e eles têm que tirar do tesouro para pagar e por isso eles têm que fazer um enxugamento e precisa que essa suspensão caia. Pediu auxílio da mesa para passar o slide por gentileza. Temos também, a gente falou um pouco de pessoal e derivou um pouco para a questão mais ampla da gestão de pessoal do município, mas tem também custeio e investimento. Aqui, o que cabe uma boa prática para os senhores e senhores gestores e gestoras da educação? Todos temos que conhecer, principalmente hoje, o valor absoluto, os números de custeio do município, pelo menos nos dois últimos anos. A gente tem que ter isso na cabeça. Tem que saber que aí não é que foi pago. Aí é a despesa liquidada. Existe uma diferença entre os conceitos de despesa pública. Tem a despesa empenhada, a despesa liquidada, e a despesa paga. A despesa empenhada, o que é isso? Quer dizer que a gestão separou o recurso para gastar naquele fim. A despesa liquidada quer dizer o prestador de serviço ou o vendedor ou o produto, enfim, entregou o produto ou prestou o serviço, foi emitido uma nota fiscal, a contabilidade foi lá e liquidou a despesa. Essa é a despesa. E a terceira etapa é o pagamento. Quem faz gestão fiscal, gestão financeira, no pagamento, está fazendo tesouraria, não está fazendo planejamento financeiro. Os tribunais de contas consideram a despesa liquidada. Então, para efeito de números, as gestões municipais, elas devem ter na ponta da língua, qual foi o gasto dos últimos dois anos, pelo menos do último ano, de custeio, e a contabilidade tem isso muito facilmente, despesa liquidada com custeio no ano anterior, educação. Tem que saber isso. Tem que saber também despesa liquidada com investimento no ano anterior. E aí, separar quanto desse investimento foi com recurso que eu recebi do FNDE ou do governo estadual e quanto foi com recurso próprio. Porque esse montante que foi com recurso próprio, aqui eu vou dizer que é quase zero, que não se tem hoje praticamente dinheiro para investimento, ele tende a ser o potencial de investimento que o município tem. Então, é importante a gente conhecer esse número também. Para a partir de então, a gente conhecendo o custeio, conhecendo o investimento, a gente começar a fazer projeções, trabalhar projeções. Como, aqui sem querer dar uma receita de bolo, mas como a gente pode trabalhar projeções. Do ponto de vista das receitas, tem sim que haver, e eu volto com a palavra enfaticamente, integração. Tem sim que haver uma integração entre educação, finanças e contabilidade. A Secretaria de Finanças, ela tem que passar para os dirigentes municipais de educação a previsão de arrecadação com as receitas que compuseram aquele primeiro quadro que eu coloquei lá. FPM, ICMS, IPVA, atributos municipais, eles fazem o orçamento, então eles têm a previsão disso. que vocês têm que pedir, isso a cada começo de ano, têm que pedir essa previsão para a Secretaria de Finanças. Essa é a primeira parte da receita. Segunda parte, FUNDEB. Todos os anos, geralmente final de dezembro, entre Natal e Ano Novo, o FNDE publica uma portaria e coloca uma projeção oficial de todos os entes do Brasil. então a gente tem que ir lá no site da FNDEB, pegar essa projeção oficial e trabalhar com ela. Geralmente, a projeção que é dada, isso já há vários anos vem acontecendo assim, quando a gente fecha o ano, o recurso que se realiza é maior do que a projeção. Então, trabalhar com ela é, de certa forma, conservador. Então, a gente teria aí já os dois blocos primeiros que eu apresentei de receitas. O terceiro, que é dos programas, quando se inicia, quando se inicia os repasses de PNAE, PNAE, de Salário de Educação, eles basicamente são os mesmos ao longo dos meses. Então, basta que a gente espere ali o primeiro mês quando aparecer o repasse, eu replico para o final do ano. No final das contas, eu vou ter um grosso de receita educacional, os meus 25%, quem vai dar a Secretaria de Finanças, o FUNDEB, quem vai dar a UFNDEB, e as receitas também, dos programas, que quem vai dar é o próprio FUNDEB via aquele site de repasse. Eu já vou ter toda a minha composição de receitas. E as despesas, como eu faço? Vai à contabilidade, pede, despesa liquidada com custeio no ano anterior. Nos últimos anos, vocês não vão se surpreender, tem sido praticamente as mesmas. Por quê? É simples. A despesa com folha aumenta e ela acaba espremendo ali o custeio e o investimento que ficam no mesmo patamar há anos. Então, se a gente tem, a não ser que haja uma situação extraordinária, o município está entrando com várias escolas em tempo integral e não tinha, aí vai aumentar o custeio. Mas, a permanecer na mesma situação, o custeio tende a se repetir. Então, a gente pega o custeio do ano anterior, zera o investimento e aí começa a trabalhar pessoal. Como é que trabalha pessoal? Aí tem que se debruçar sobre toda a legislação, além de aplicar os reajustes que serão dados pela lei, tem que se debruçar sobre o plano, saber se vai ter progressão, tem que ver o estatuto, saber se vai ter adicional por tempo de serviço, tem que saber se vai ser concedida a licença-prêmio e na sequência disso vai ser necessária a contratação por tempo determinado, tem que saber se vai mudar a jornada extra-sala naquele ano e vai ensejar maiores contratações. esse sim é o maior exercício de planejamento é se debruçar sobre a questão do pessoal e os gestores que não o fazem no início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, pode ter certeza que vai ter problemas durante aquele ano porque uma vez que a lei passa não tem mais o que fazer, o direito é concedido e você não pode votar. Então é importante esse exercício do planejamento e é importante não é perder tempo, é ganhar tempo fazendo esse planejamento no início de cada ano para que a gente possa garantir o que está previsto no plano, nos planos e também os reajustes que são conseguidos. vai caminhando agora para o fim da apresentação falando um pouco de cenários futuros com ênfase na discussão do FUNDEP e do salarial profissional do magistério e também algumas situações que ainda estão mas sobre emendas parlamentares e sobre a situação jurídica a discussão jurídica do salário e educação. Aqui são alguns dados que comparam as previsões de FUNDEP e piso salarial 2019 Brasil e Estado aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos previsão oficial hoje Brasil FUNDEP crescerá 2,4% segundo previsto pelo FNDE saindo de 152 bilhões para 156 aumento de 2,4% no Estado queda prevista de 4,3% queda média como eu falei individualmente poderemos ter casos em que a matrícula se comportando melhor o FUNDEP naturalmente vai se comportar melhor do que essa média ele exposta. De janeiro e fevereiro desse ano que são os dados fechados comparados com janeiro e fevereiro do ano passado a queda foi de 0,4% então talvez ela não chegue aos 4,3% mas a projeção oficial então o FNDE é que cai o FUNDEP aqui em 4,3% em 2019 isso é preocupante porque nós temos e aí está explicitado piso de 4,17 nós temos inflação e IPC que fechou o ano 3,43% nós temos IPCA que fechou o ano 3,75% nós temos indexador de salário mínimo que chegou a 4,61% e se o crescimento previsto é negativo comparado a isso nós temos um novo ano de descompasso de receita e despesa para além disso que a gente já falou aqui no início da fala além do mero comparativo entre os indexadores tem a evolução que é o chamado crescimento agitativo a evolução dos planos a evolução das desinflações que tratam de despesa de pessoal no custeio geralmente aquele prestador de serviço o fornecedor tende a fazer um reajuste de inflação ultimamente nem tanto até porque ele está cabendo então o que é o certo na equação da gestão fiscal é que a despesa ela sempre é o bem e a receita nem sempre e infelizmente esse ano é um caso em que nós teremos um avanço nesse descompasso entre receita e despesa o que nos coloca ainda mais a responsabilidade de discutir esse novo fundé desse financiamento esses temas que envolvem a educação aqui no estado e no Brasil bom um slide apenas para a gente discutir a questão também importantíssima da atualização do piso salarial do professor e a sua forma e o que a gente pensa a respeito aí já é uma previsão baseada na metodologia sempre utilizada pelo MEC para referir de quanto será o reajuste do piso em 2020 ah, mas já se tem o dado que é 6,23% o reajuste do piso bom, a metodologia é simples o piso é reajustado pela variação do valor aluno anual dos dois anos imediatamente anteriores então o piso salarial de 2020 ele é reajustado pela variação do valor aluno de 2019 sobre o valor aluno de 2018 que são dados que nós já temos 2018 não pode mais mudar o ano já passou o governo federal não pode publicar uma portaria alterando o valor aluno de 2018 mas 2019 pode essa previsão de 6,23% é admitindo que não haverá nenhuma portaria nova que mude o valor aluno anual de 2019 se não tiver teremos no ano que vem um piso salarial variando 6,23% e esse slide a gente coloca para que iniciemos uma reflexão sobre a sistemática de atualização do piso salarial do magistério que é esse slide posterior hoje como eu falei o que atualiza o valor do piso é a variação do valor aluno anual qual é o conceito de valor por aluno é receita sobre matrícula então eu divido o valor por aluno anual de um ano pelo valor por aluno anual do ano imediatamente anterior como nós estamos tendo decréscimo de matrícula e aí está aí estão os números dos últimos sete anos entre 2010 e 2017 do Estado e do Brasil queda de matrícula o que acontece a atualização do piso ele além de considerar a variação da receita ele tem um potencial multiplicador do inverso da matrícula o que isso quer dizer se a matrícula está em queda ela aumenta ainda mais o valor de atualização do piso então é uma conta que não fecha é uma conta que não fecha por isso os descompaços de receita e despesa o piso sempre vai crescer mais em termos médios individualmente nós podemos ter exceções mas em termos médios ele sempre vai crescer mais do que a receita por essa situação da matrícula e é importante que a gente discuta essa atualização esse cenário da atualização do piso porque desde 2008 já tinha um projeto de lei propondo que fosse feita a atualização do piso salarial pelo INPC não necessariamente que seja o INPC mas que se discuta e não fique com esse indicador de valor por aluno porque não tem sustentação ao longo dos anos e o quadro é simples mais um slide por favor depois desse aí eu demonstro melhor mas aqui é um quadro em que nós temos o comportamento do FUNDEB nacional entre 2008 e a previsão 2019 e a gente vê claramente aí os quatro ou cinco últimos anos de crescimentos muito baixos crescimento de receita aí na ordem de 5, 2% 2016 foi de 6% mas se não fosse os recursos não fossem os recursos da repatriação teria sido 2,8% então já são anos em que o FUNDEB não cresce mais e a sistemática de atualização do piso salarial que é o definido antes do federal vem sempre se mantendo e precisa sim ser rediscutida e aqui eu coloco que era esse quadro que eu queria mostrar eu coloco entre os anos de 2011 e 2018 qual foi na barra amarela o crescimento médio do piso salarial do magistério crescimento médio anual 11,6% e quais foram os crescimentos médios anuais dos diversos FUNDEBs do Brasil de cada estado na nossa setinha ali a gente tem o nosso estado com 7,9% o que isso quer dizer que durante 7 anos o piso vem crescendo 11,6% 11,6% e médio esse é um exercício de médio e o FUNDEB vem crescendo 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% isso aí é a tradução do que eu acabei de falar sem querer entrar e aqui a gente não entra a gente está apenas traduzindo entre aspas os números não vamos entrar no mérito da questão se é justo se não é ah, o professor tem que ganhar mais ou não não é a questão aqui está apenas interpretando os dados e mostrando que para que se tenha para que se continue evoluindo se mantendo as legislações que aí estão vigendo a gente precisa se rediscutir o que vem de recurso novo principalmente do governo federal porque nesse sistema de descompasso quem acaba sofrendo são os municípios são os municípios porque o recurso não chega os municípios como eu mostrei em sua grande maioria 65% daqui dos municípios daqui tem menos de 10.188 habitantes dependem de transferências e os recursos não chegam a gente tem que implantar a legislação até qualquer lei o próprio nome já diz mas gera um problema e tem gerado esse problema ao longo dos anos bom, vamos entrar agora para finalizar o que que propõe a PEC 15-15 que é a PEC que está discutindo o FUNDEB a nível do Câmara do Câmara Federal pegar os três eixos mais importantes todos sabem que o FUNDEB acaba 31 de dezembro de 2020 então a primeira coisa importante com ele está ruim no formato que está mas sem ele fica muito pior sem ele fica muito pior porque para pegar o dado aqui do Estado o governo estadual injeta no FUNDEB para os municípios 1,6 bilhão ano se o FUNDEB deixa desistir o que que acontece? esse 1,6 bilhão sai dos municípios e volta para o governo do Estado aplicar nos 25% dele funcionais então com ele a gente está ruim já foi bom mas está ruim sem ele pior então tem que tomar permanente o FUNDEB esse é o primeiro ponto mais importante segundo ponto o governo federal tem que entrar com mais recursos hoje se a gente arredondar o número para ficar fácil pensar o FUNDEB 2018 a nível Brasil fechou em 154 bilhões desses 154 140 vieram de Estados e Municípios 14 vieram da União do governo federal então aí não chega nem a 9, alguma coisa não chega nem a 10% o valor que a União coloca no FUNDEB para o círculo da educação básica então é consenso é consenso entre a gente mas não na União que tem que haver mais recursos do governo federal isso aí e as reuniões da PEC lá da PEC 15 barra 15 a gente já teve a oportunidade de participar por duas ocasiões falando que a gente pensa que o FUNDEB em todas as reuniões esse ponto aqui isso aqui é o início tem que ter mais recursos do governo federal tá o quanto no texto da PEC diz que é 30% sair de 10% ou seja triplicar o que o governo federal coloca e a terceira e última que trata da questão do financiamento que está lá na PEC é o formato através do qual esse recurso passaria a ser redistribuído o que é que é sugerido? hoje nós temos apenas nove estados que recebem recursos da União através da chamada complementação da União ao FUNDEB são sete estados do Nordeste e dois estados do Norte com o aumento dos recursos da parcela federal se a gente continuar com a metodologia atual a mesma metodologia ampliada pelos recursos a gente chegaria a gente vai chegar a passar mais um por gentileza aí a gente vai chegar a 24 estados recebendo que estão ali em cinza escuro tá mas a gente vai ter três que não vão receber e um dos três é aqui um dos três é aqui isso é uma simulação que a gente trabalhou tudo bem que são dados ainda de 2016 mas o que importa não é isso o que importa é que a simulação é daquela ativa então não tem problema por quê? por um simples motivo o estado qual é a lógica do FUNDEB? são aqueles recursos que eu mostrei no início que são arrecadados a nível de estado ou que seja repasse o governo federal para o estado mas a gente faz uma grande cesta de tributos e transferências vira o FUNDEB aí você pega do outro lado as matrículas eu divido aquela cesta de recursos pelas matrículas e vou ter um valor por aluno anual daquele estado no governo aliás no estado do Rio Grande do Sul o que se tem de tributos e transferências dividido pela quantidade de matrículas já dá um valor por aluno superior a quase todos os outros estados do Brasil então como a lógica da complementação é pega o dinheiro que a União vai colocar no FUNDEB e começa a injetar pelo mais o que arrecada menos e assim vai e assim vai até chegar ao que arrecada mais os 30% que lá estão sugeridos como a parcela que a União dará se passar o texto da PEC só são suficientes para se chegar até o ANAPAR aí fica no Sobrando Roraima Rio Grande do Sul e o Distrito Federal que já tem parcelas de arrecadação que compõem a CESTA FUNDEB proporcionalmente superiores às parcelas dos demais estados então é importante a gente entender cada estado as consequências das discussões importantes do nível de financiamento essa é uma mas essa como eu falei senhoras e senhoras é mantendo a metodologia de redistribuição atual mas o que está no texto da PEC não é isso o que está no texto diz o seguinte a união dos 10% que ela já coloca hoje é mantida a mesma formatação de distribuição não ficam lá com os nove estados que sempre recebem mas o recurso adicional a gente formou uma fila e o primeiro da fila vai ser o ente federado mais dependente de recurso isso não importa não vai ser mais visto a nível estadual vão ser divididos todos os entes federais do Brasil os 5.600 e poucos municípios é os 27 estados e vai começar a receber o primeiro da fila aquele que tem maior dependência do FUNDEF aqueles mais pobres o que isso quer dizer? quer dizer que capitais não receberiam quer dizer que governos estaduais não receberiam quer dizer que os maiores municípios que arrecada bastante não receberiam aí você pega nessa simulação por exemplo o estado do Rio de Janeiro entra Rio de Janeiro também primeiro da direita recebem mas dentro do Rio de Janeiro nós temos e aí é matéria recente de anteontem do valor econômico nós temos dois municípios Maricá e Niterói que romperam a barreira de arrecadação de um bilhão de reais com royalties de petróleo ano então esses anivão para o final da fila mas se for pela metodologia atual eles recebem então vocês têm que entender as discussões existe uma forma de distribuição atual que se replicada falar que o estado não receba mas existe uma forma sendo discutida que compõe o texto do substitutivo se compõe o texto quer dizer que foi aceita pela comissão mas é uma forma que pega o pessoal que está do lado de cada mesa e coloca para brigar entre si porque aí você vai grande município não vai querer estado não vai querer os municípios que recebem que tem indústrias que não vão querer que não vão receber e os pequenos vão querer que é a grande maioria então a gente precisa entender isso para a gente saber dialogar com o legislativo dialogar com o executivo para defender o que é na verdade o que a gente acha que é mais justo e o que vai ajudar com a vista de financiamento cada município cada estado a situação atual da PEC dia 27 de fevereiro a comissão que na verdade ela já existe essa comissão já existe desde a criação da PEC pela mudança e dos trabalhos na Câmara ela foi interrompida e agora reiniciada parece que já tem um número de membros suficiente para reiniciar os trabalhos depende apenas de um ato do presidente Rodrigo Maia mas está aí o que quer dizer isso quer dizer que vão ser iniciadas novas rodadas de discussões em que a comissão ouvirá especialistas ouvirá naturalmente o MEC para que se produza ou que se ateste que se avalize o texto que saiu aí já no substitutivo que eu expliquei ou que se produzam novas observações e aí dentro das observações a gente sugere atualização do piso que não está atualização do piso é importante e sugere que a gente conheça os efeitos cada estado conheça os efeitos da redistribuição proposta pelo texto algumas novidades aí no financiamento são duas pautas bom tem a questão do salário de educação quero avançar mais um pouco já peguei os números voltando isso todos recebemos o salário de educação que é uma contribuição originada de 2,5% das folhas de pagamento das empresas então cada empresa tem na sua folha de pagamento e ela paga uma espécie de encargo 2,5% que vai paga o FMDE fazer a gestão e redistribuição dos recursos que retornam através de salário e educação como é que é feito atualmente o estado do Rio Grande do Sul gera empregos paga 2,5% sobre a folha o FMDE arrecada esse recurso aí vê a quantidade de matrículas que tem no estado do Rio Grande do Sul e redistribui o recurso arrecadado que foi gerado aqui para as matrículas do Rio Grande do Sul e assim com todos os estados essa é a forma atual quando o FUNDEP foi criado através de emenda constitucional em 2006 alguns estados os estados do Nordeste especificamente enxergaram alteração nessa visão da matrícula na opinião dos estados que ingressaram com essa ação a matrícula tem que ser igual a nível Brasil ela não pode ser vista de forma diferente no estado do Rio Grande do Sul no estado de São Paulo no estado federal enfim no Nordeste então eles ingressaram com a ação dizendo que vamos fazer o fundo nacional do salário e educação todas as contribuições e vamos olhar a quantidade de matrículas do país todo e distribuir igualmente por cada matrícula e não dentro do território onde foi gerada a arrecadação do salário e educação essa situação foi judicializada agora 28 de novembro do ano passado houve o único voto no STF que do ministro Carator Edson Fachin em que concordou com todas as demandas integralmente com as demandas dos estados do Nordeste que era interpretando a constituição que as matrículas tem que ser iguais e que isso vai ocasionar se isso caminhar que ainda tem os votos de todos outros ministros pediram vista então só houve um voto foi do Edson Fachin mas se isso caminhar nós teremos seis estados perdedores na nova redistribuição e 21 estados ganhadores e dentre os estados perdedores também está o Rio Grande do Sul com uma queda de 17% 753 bilhões foi o que se arrecadou de salário e educação em 2018 cairia aí para 623 tá pela lógica é óbvia você pega os estados que tem a maior quantidade de movimentação econômica que gera emprego eles têm naturalmente pela metodologia atual um salário e educação maior mas como a matrícula não sei se caminhar se é rapista de uma forma igual nós teremos obviamente uma redistribuição e vai ocasionar essas perdas aí no estado como é que está a situação foi não na verdade aqui no salário e educação não o fator de ponderação é FUNDEB eu estou falando do salário e educação não tem é matrícula do ensino fundamental que gera aquela redistribuição o que nós temos aqui só para falar da tramitação e as datas importantes 24 de abril de 2019 será o julgamento a continuação do julgamento que foi interrompido em 28 de 11 de 2018 então daqui a alguns dias 20 dias o Supremo vai se reunir e se não pedirem vistas novamente vai decidir sobre sobre essa situação e obviamente tem o jogo de pressões obviamente tem os estados que defendem os do nordeste que ingressaram na ação naturalmente estarão lá porque fazem parte da ação e tem o estado de São Paulo vai 2,5 bilhões então tem os estados que diretamente eles são prejudicados com a arrecadação e isso interessa bastante os estados que ingressaram na ação por um simples motivo eles estão pedindo os últimos anos de repasses a menor na visão deles lógico isso não vai sair dos estados que ganharam a mais ganharam a mais sairia do governo federal mas eu estou falando é só do interesse que eles têm eles vão ganhar uma nova redistribuição e além disso vão ganhar uma poupança gorda para trás que foi distribuído na visão deles de forma desigual ao ponto de vista da matrícula e para finalizar é uma essa é uma demanda já de dois, três anos talvez até mais houve agora 22 de março se eu não estou enganado o ministro da educação assinou uma resolução confesso que eu procurei essa resolução diária oficial FNDE MEC não encontrei é bem recente mas isso é notícia isso é um recorte do site do MEC em que oficializa a criação das chamadas emendas de custeio para a educação para quem conhece se dá bem o secretário de saúde dos municípios já sabe que na saúde tem a chamada emenda de custeio que através do legislativo com quem o município se relaciona você consegue trazer mais recursos do PAB ou recursos do MAC que são as áreas média alta complexidade e atenção básica do município no caso da saúde você consegue trazer emendas para custeio para bancar o dia a dia da saúde exceto folha de pagamento então isso foi formalizado agora para a educação então essa é uma grande novidade essas emendas geralmente elas não são tão burocráticas e permite é da mesma forma permitiria no caso o custeio exceto folha de pagamento A pergunta do secretário Marcelo é se interfere nas transferências de PNAE e PNAE não, isso aí é um recurso extra e a tendência inclusive é que se a tal da PEC do orçamento se a PEC do orçamento caminhar da forma acelerada como vem caminhando aumentando a fração do orçamento positivo para o ano de 2020 a tendência inclusive é que o legislativo tenha à disposição um volume maior de recursos para que se possa equacionar as diversas demandas dos projetos de emenda de custeio que poderão vir então permanece lá o que está previsto no PNAE permanece o que está previsto no PNAE salário e educação só se mudar a legislação como eu acabei de falar FUNDEB está sendo rediscutido então vejam que tem uma série de situações sendo discutidas no tocante a financiamento da educação e é importante que a gente esteja a par do ponto de vista de receitas mas também que a gente saiba que na minha visão qualquer mudança qualquer mudança que traga mais recursos como a ordem do dia hoje é falar em gestão fiscal eu acredito que ela virá com a demanda de contrapartida dos gestores na gestão fiscal porque senão a ciranda é a mesma a gente recebe o recurso recebe o recurso e acaba gastando e aqui você está bem mas depois você está mal eu acredito que daqui para frente vai ser assim essa PEC do FUNDEP é importante acompanhar daí a data a comissão está formada dia 24 de 4 fechando as grandes datas aqui tem julgamento do salário de educação e vamos acompanhar através dos órgãos aí os sub-órgãos do município que tratam de projetos emendas e tal vamos acompanhar a formalização dessa questão da emenda que pode sim trazer um fôlego fôlego novo agora para o município ah não pode gastar com fôlego pagamento tudo bem mas aí você tem recursos em que você pode se colocar para a folha deixa o custeio liberado e banco custeio com a emenda isso aí é simples é questão de organizar a finança do município organização de caixa isso é o dinheiro importante é o marco o marco de termos agora uma novidade concreta de recursos para a educação como na saúde já tem a educação também não poderia ficar atrás se a demanda já tem dois ou três anos então era isso a gente queria passar nessa hora e meia que a gente falou essas noções de receita de despesas tentar situar a questão das discussões a nível nacional e a gente se coloca aqui à disposição se houve alguma não houve compreensão completa enfim se há alguma outra discussão que queria que a gente focasse com relação ao financiamento a gente está aqui durante a manhã à disposição aproveitar para agradecer a todos com prazer participar um bom dia um bom fórum obrigado obrigado a gente está aqui a gente está aqui